Muito bem, agora é aquela hora que nós vamos aqui, diretor. Muito bem, diretor. Terça-feira, vamos direto para Campo Grande com Gerson Vassoff, que tem aí e traz para nós os destaques lá da capital. Bom dia, Gerson. Fala para a gente aí, meu amigo, os destaques nessa manhã de terça-feira. Bom dia para vocês, El. Bom dia para todos aí em Três Lagoas. Vou levar para vocês aí o que foi notícia hoje aqui em Campo Grande. Está dois assuntos diferentes. Vamos começar falando hoje sobre a posse de um novo vereador na Câmara Municipal aqui de Campo Grande. O suplente de vereador, o doutor Lívio Viana Leite, do União Brasil, foi então empossado na manhã desta terça-feira. Quem está nos acompanhando aí, nos acompanhou também na semana passada, nós íamos acompanhar a posse dele na semana passada, na quinta-feira, mas ela havia sido cancelada por conta aí de uma briga na justiça. O oitavo suplente entrou com um recurso. Esse recurso, a semana passada, foi aceito pela Justiça Eleitoral. E nesta semana, então, nós tivemos aí um novo capítulo nessa história. Então, uma nova eliminada da Justiça Eleitoral cancelou essa decisão anterior e, dessa vez, a posse do vereador continuou normalmente. Então, o doutor Lívio Leite, do União Brasil, assumiu como vereador aqui em Campo Grande nesta terça-feira. Ele disse aí que vai atuar em Campo Grande, lógico, na área da saúde, que é onde ele tem experiência, experiência profissional, mas ele também assumiu todas as comissões do vereador Claudinho Serra, que era quem estava antigamente no mandato. Ele assumiu todas as comissões que eram compostas pelo Claudinho e ele, então, vai atuar também neste sentido. Só para a gente entender, o vereador licenciado Claudinho Serra, do PSDB, ele foi preso no mês passado na Operação Tromper da Gaeto e libertado 23 dias sob monitoramento de tornozeleira eletrônica. Ele é acusado pelo Ministério Público Estadual de liderar um esquema de corrupção na Prefeitura de Cidrolândia. E agora, neste momento, então, ele encontra-se afastado. Ele pediu um afastamento de 120 dias, um afastamento não remunerado aí da Câmara Municipal e durante, então, esses 120 dias, a mesa diretora da Câmara Municipal, o presidente da Câmara Municipal, o vereador Calão, achou por bem, então, convocar um novo vereador para que o Legislativo Municipal não seja prejudicado por esse tempo fora de Claudinho e, então, segue, então, o doutor Lívio Leite atuando como vereador aqui na capital também. Bom, agora, o segundo assunto de hoje é sobre a penitenciária máxima aqui de Campo Grande. O que acontece? Na luta aí, né, contra o acesso da massa carcerária a ilícitos, como drogas e celulares, a AGPEN, a Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário de Mato Grosso do Sul, vem implantando aí uma série de medidas de segurança na penitenciária para tentar coibir esses tipos de crime. Uma dessas novidades, uma dessas ações é a instalação de telas sobre os pavilhões e também sobre os solários. As obras já estão em andamento no estabelecimento penal Jair Ferreira de Carvalho, mais conhecido como a Penitenciária Máxima de Campo Grande. Então, o que acontece? Começou a ser erguido um muro aí de contenção de oito metros de altura em concreto usinado no estabelecimento penal e então o muro está sendo construído agora pelos próprios carcerários, pelos próprios presos que estão montando a base para essa instalação e todo esse muro aí será, então, uma base para a instalação de telas e faz parte, então, de uma série de medidas que aumentam a segurança do sistema penitenciário. Todos os detalhes, Israel, sobre esses dois assuntos que eu trouxe para vocês hoje, tanto sobre as medidas tomadas na Penitenciária de Segurança Máxima e também sobre a posse do vereador do doutor Lívio Leite, todas já estão lá no nosso portal RCN1A7 para quem quiser conferir todos esses detalhes, Israel.